Primeiro bloco, a gente sempre traz o destaque do setor policial. Dois mandados de prisão foram cumpridos pela PM durante rondas extensivas pelas ruas de Três Lagoas. Aí está chegando ele, o nosso repórter policial Alfredo Neto. A polícia militar realizava rondas pelas ruas de Três Lagoas quando duas viaturas acabaram se deparando com mulheres que eram suspeitas, já conhecidas, do setor policial por cometer diversos crimes. Uma delas ocorreu na Avenida Clodoaldo Garcia. Uma mulher que já é rotineiramente conhecida por diversos crimes de furtos, foi abordada por uma viatura da polícia militar. Em checagem aos documentos da mulher, foi descoberto que ela teria um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela primeira vara de justiça de Três Lagoas por crimes de furto. Com a mulher, havia uma bicicleta Aro 26. Em checagem ao quadro da bicicleta, foi constatado que o veículo era furtado. Ao ser indagada sobre o furto da bicicleta, a mulher disse que não sabia, teria comprado a bicicleta já há algum tempo e que não teria se atentado para pedir a nota fiscal. A mulher foi levada para a DEPAC e autuada por receptação. Além, é claro, de cumprir pena no presídio feminino por conta do mandado de prisão. A segunda mulher recapturada pela polícia foi na região norte. Durante rondas pelas ruas daquela região ali, entre o Paranapungá, Oiti e Vila Nova, os policiais abordaram a mulher, que já é conhecida no sistema policial, e durante checagem ao documento dela, foi constatado um mandado de busca e prisão. A mulher foi recapturada e recambiada ao sistema prisional após ser apresentada à polícia judiciária, à polícia civil. A polícia militar também trabalha com informações anônimas, repassadas no telefone 190, para fazer a recaptura de pessoas que precisam cumprir a pena estipulada pela justiça ou ir para o sistema prisional para evitar de continuar cometendo delitos em comércios e residências aqui em Translagoas.